Ok! O bagulho é o seguinte, tô com o Chris Brown aqui hoje, vou fazer uma pergunta bem rápida pra você me responder. Eu vou responder rápido também. Desse por favor. Qual é o maior problema que você enfrenta em gravar com o iPhone? Iluminação e áudio. Iluminação e áudio. Tem mais algum outro? Acho que só esse. O fato de você não se ver, não te incomoda? Não, porque antes a minha câmera, o microfone ficava na frente da tela, então eu aprendi a gravar olhando só pra lente. Resumindo, então não te incomoda? É, não me incomoda, mas quando eu posso me ver, ajuda. Porque você grava na wide aberta, né? Mas se você fosse gravar com aquele outro lá, aquele modo mais bonito. É, aí eu ficaria um pouquinho preocupado com o enquadramento. E se eu te falar que eu tenho uma solução pra isso, aqui e agora e hoje? Eu ia imaginar que você ia me fazer gastar pelo menos uns 500 dólares a mais. E se eu te falar que ia no máximo 30 dólares? Não, aí não, aí eu não acredito não. Então venha ver. Isso daqui você tem na sua casa, qualquer um, então tipo, não precisa, abre pra nós aí. É um tropeio. Sim. Isso daqui você sabe o que é, né? Sim. O microfone, opa. Beleza, resolveu um problema. Abre também. Isso daqui é um cabo. Beleza. O microfone. Cabinho. Correto. Então temos três acessórios aqui que são importantes pra esse projeto aqui que a gente tá planejando. Um microfone pra pegar o áudio, que é o problema principal que o que o Bruno falou. Sim. O adaptador pra colocar o microfone no celular. E um tripé. Eu gostei que esse aqui tem até o suporte pro microfone, né? Exato. Tem um suportezinho pro microfone, caso você queira colocar. Tá, vai lá. Abre então o microfone. Esse daí é o nosso microfone. Esse microfone é um pequenininho, baratinho. Eu paguei um pouquinho nele. Você coloca aqui esse treco, ó. Não tem nem erro. Coloca aí pra nada aí. Queijo nele. Enquanto vocês vão abrindo aqui, ó. Tem vários. Tem vários suportes. E aí tem o cabinho dele. Que é esse aqui, ó. Também tem vários cabinhos. A gente tem que ver qual que é o que vai pro celular. Esse aqui é o de celular, ó. Então a gente abre aqui, ou pegamos o cabo e colocamos no microfone pra colocar o áudio de um microfone profissional. Feio. Temos o áudio. Tô. Agora, na última parte, a parte mais importante. O bagulho pra colocar o celular. Correto? Correto. Coloca o microfone aí pra... Tô tentando entender onde isso aqui chegar. Coloca aqui. E aí vamos pegar o nosso iPhone, o brabo. O iPhone novo. Vamos colocar aqui, ó. Beleza. Só que você tem que entender o que, Cris, brabo. Vai ser assim, ó. O microfone tem que estar ligado pro outro lado, né? Ah, que você vai usar essa câmera, né? Não, cara. Calma. É porque você falou que eu ia conseguir me ver. Tudo que você precisa tá aqui. Mas se o microfone tiver pra cá, eu não vou me ver usando essa câmera. Essa é a solução. Não, não é a solução. Esse aí é o problema. Segura aqui pra mim, por favor. O Cris Brau já tem, e eu já tenho também, um Apple Watch. O Apple Watch, ele tem uma função dentro dele que você consegue vir aqui e ligar a câmera dele. Só que aí que tá. O Apple Watch, gente, não tem câmera. Ele pega a câmera do iPhone. Então a gente tira a pulseira do Apple Watch e coloca o Apple Watch bem aqui, ó. Quê? Não, aí não. Pô, aí você me pegou. Feio. Aí você me pegou. Isso, a gente digita a nossa senha aqui, que liga aqui no botãozinho pra liberar a câmera e agora a gente consegue se ver. Dá pra gravar aqui? Cara, que você é muito canalha, mano. Olha. Cara, que você é genial. Mano, eu nunca vi isso em nenhum lugar do mundo. Basicamente, agora temos aqui uma telinha pro nosso celular, então a gente consegue se ver ali onde que a gente tá gravando e ainda consegue apertar o botão aqui de gravar e parar de gravar o tempo todo. O cara tá indignado. Nossa! E sabe o que é o mais legal de tudo? Você já tem um Apple Watch. Você só precisa do suporte. Tripeste já tem na sua casa. Cara, mano, seria muito bom. Microfone você já tem também, não tem? Tenho. Acabou, cara. Você tem um setup. Cara, meu Deus. Mano, ficou grande. Ficou grande. Ficou grande, mas, mano, olha aqui, agora eu tenho um setup de casa, porque ele é um tripé. Coloca aí na mesa. Ele tem um tripé. Então, tipo assim, se eu quiser gravar parado, coisa que o iPhone não dá, porque não tem como você colocar o iPhone parado, você consegue, ó. Caraca, mano, isso é bizarro. Isso é muito bizarro. Isso eu não esperava. Sabe o que eu já fiz com o Apple Watch? Teve uma vez que eu tava no trabalho lá na Alaska, né? E foi num dia que eu tava morto de cansaço. Aí eu fui pro último corredor, entrei na saída de incêndio e aí eu liguei o meu celular no Apple Watch e deixei no celular filmando o corredor. Aí se a supervisora viesse, eu tava olhando pelo relógio. Aí eu fico um tempinho lá descansando. Eu tinha minha câmera privada no hotel. Mas isso aqui é muito mais inteligente. Doido, né? Caraca, mano. Virou um trambolho, molecada. É, querendo ou não, um trambolho. Mas é um trambolho profissional pra você gravar de iPhone profissionalmente. Se você quiser ir pro outro nível, isso aqui, pô... O pessoal pergunta qual câmera você indica. Se você for comprar uma câmera, por exemplo, o kit da minha, se eu não me engano, é tipo uns 1.500 dólares. Se você gastar 1.500 dólares pra montar esse kit aqui, você ainda ganha um celular top de linha, pô. Sim. Não é apenas a câmera. Aí você vai ter uma qualidade absurda. Tem que ver agora só se o áudio tá pegando. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver aqui se o áudio tá pegando. É, o áudio não tá pegando. Será que tem que colocar pilha no microfone? Ah, é. A gente não ouviu isso, né? E eu acho que deve ter que configurar o microfone com o telefone também, né? Não sei. Ou será que vai só vai direto? Depois eu vou testar. Isso eu nunca tentei, então por isso que eu não sei. Mas olha isso, mano. Caraca, que bizarro, velho. Isso é genial. Isso é genial demais. Curtiu? Voa muito. Isso aqui é o Apple Watch, mano. Eu tava olhando essa cratera aqui, eu não tava entendendo. Depois que você mostrar o Apple Watch, eu falei, ah, beleza. Ele vai botar o Apple Watch aqui no braço, ele vai se ver se tá enquadrado e vai gravar aqui. Isso aqui me pegou muito de surpresa. Gente, bom dia. Ontem eu fiquei lá botando ali pra tentar fazer funcionar o microfone, quando de repente eu descobri que o microfone já tava funcionando. Só que quando tá conectado no cabo, você não consegue escutar pelo celular. Eu fiquei um tempão tentando resolver esse negócio aí e consegui resolver ontem. Na verdade, tipo, já tava resolvido. Eu só não sabia como funcionar. Mas basicamente é aquilo lá que eu mostrei pra vocês. O nosso suporte. É um tripé comum, aí tem o microfone. O Apple Watch fica aqui transmitindo tudo que tá na nossa câmera. Então a gente consegue usar a câmera principal do iPhone, a melhor de todas, sem saber se não tá gravando. Porque, mano, agora a gente tem uma telinha pra conseguir ver aonde tá o ângulo do bagulho. Eu ia até testar com vocês, mas eu preciso dar uma geral aqui nessa cozinha porque o bagulho tá muito bagunçado. Sem contar que tá com louça. Eu não queria lavar louça, mano. Eu acho que eu vou meter detergente e vou tacar aqui dentro aqui. A louça. Só não sei onde coloca aqui o detergente. Será que é aqui? Aí, é detergente aqui, mano. Não tem o potinho, mano. Deixa eu ver se tem de líquido. Não sei, velho. Não sei funcionar com essa treca. Eu vou precisar de ajuda. No caso, o Google. Eu vi no Google como que vi essa parada aqui. Mas antes de tudo, eu queria dar um recadinho pra vocês da Blaze, que é o nosso patrocinador oficial aqui do canal, que basicamente proporciona esses momentos maravilhosos aqui pra gente. A Blaze, pra quem não conhece, é um site de jogos e lá você consegue jogar e fazer dinheiro ao mesmo tempo. Só que o bagulho tem risco, tá, gente? É um site de jogo de azar, então tem como você ganhar e também tem como você perder. Por isso que ele é só liberado pra maiores de 18 anos. Então, você tem que ter 18 anos pra jogar a parada. E eu falo isso real mesmo, porque pra você conseguir jogar, você tem que cadastrar com o seu CPF e fazer uma transferência usando Pix, boleto ou até mesmo cartão de crédito. Então, pra você jogar, você tem que ter maior de 18 e tem que colocar o seu CPF lá. Não vai colocar o seu CPF do fulano, do ciclo, que não vai funcionar. Eu gosto pra caramba de jogar na Blaze o Crash, que é o joguinho da linha, onde vai subindo e a gente vai conseguindo ganhar dinheiro enquanto vai subindo. E também o Double, que você tem três cores pra postar. Você consegue dobrar o seu dinheiro ou até ganhar 14 vezes mais. Porém, temos também o Mine, que é o preferido da galera. E eu tô tentando jogar um pouquinho mais nele, porque eu não tenho muita destreza nele. Eu não saquei muito bem como que é o jogo. Mas, basicamente, é um joguinho onde você coloca lá o dinheiro. E aí você escolhe o tanto de dinamite que vai ter no tabuleiro. Nisso, o tabuleiro vai estar com a dinamite que você escolheu. E também diamante. Quanto mais diamante você encontra, mais dinheiro você ganha. Porque ele vai multiplicando o que você já colocou. Porém, se você acertar na bombinha, você perde tudo. E aí você pensa, pô, eu vou colocar uma bombinha só. Mas quanto mais bombinha você coloca, mais o seu dinheiro multiplica. Então, é uma parada muito louca. É uma parada, assim, emocionante. A gente tá ligado? Só que dá um pouquinho de medo, porque é um joguinho onde você encontra a bomba. Mas ele funciona como todos os outros. Tem gente que acerta dois diamantes, já para. Tem gente que acerta três diamantes, já para. Porque é assim que os caras trabalham. Então, eu tô tentando jogar mais nele aí pra gente pegar um pouquinho da manha do jogo. Então, é isso. A Blaze aí é o nosso patrocinador oficial. Acessa lá, cria uma conta usando o meu código que tá aparecendo aí na tela. E se divirta. Boa sorte. Agora, eu preciso dar uma geral nesse treco aqui. Porque tá uma bagunça. Eu preciso tacar no lixo tudo. Meu Deus do céu. Vai dar um trampinho. Então, vamos à obra. Agora, opa, vamos à obra. Opa, eu não sei como falar isso. Prontinho. Arrumei tudo aqui. Agora tá, ó. Uns trinques. Uns trinques não, né? Eu, mano, fiz tudo, gente. Te juro. Eu arrumei aqui, joguei o lixo fora. Deu três sacos de lixo. Só que a louça, não. A louça não vai rolar. Vou lá comprar um detergente pra usar a lava-louça. A gente tem lava-louça. Por que eu não vou usar a lava-louça? Você tá achando que eu sou besta? Mas, ó. Já tô no suporte. Eu tô no suportezinho. Vou lá em cima pra vocês verem. É que eu tenho que pegar uma blusa. Aí já vou aproveitar e mostrar pra vocês. Mas já tô no suporte. E o microfone tá funcionando. Tá top. Só preciso pegar uma blusa. Porque eu vou testar lá fora. E lá fora tá frio. Mas, ó. Tô aqui no banheiro. E ali do lado, ó. O tripézinho. Funcionando. O microfone tá pra trás. Então, provavelmente, o áudio tá pra trás também. Mas, ó. Tá funcionando. Olha aqui, ó. Pay. Deixa eu dar um zoom. Pou, pou, pou. O microfone tá funcionando. E tudo que tá gravando tá aparecendo aqui na tela. Então, agora eu consigo saber o que eu tô gravando. Eu consigo ver onde que eu tô gravando. Ó, eu sei que tá pegando o espelho aqui. Eu sei que tá pegando a minha blusa aqui. Porque eu consigo ver onde tá gravando. Moral da história. Essa câmera que eu tô usando aqui é a câmera wide do iPhone. Ela é uma câmera aberta. Então, é de boa. É suave. É tranquilo. Quando eu tô gravando com ela, eu consigo gravar suave zest. Porque ela é grande. O problema mesmo é quando eu tô gravando uma câmera boa do iPhone. Não que essa seja ruim. Essa daí também é boa, tá? Mas, obviamente, a câmera mais fechada do iPhone vai ser bem melhor mesmo. Eu só tenho que ver uma parada. O Apple Watch, ele tá desligando. Do nada. Eu queria deixar ele 100% ligado o tempo todo. Porque daí eu conseguiria ver o tempo todo que eu tô gravando. Mas, ó, eu tô abrindo aqui agora a garagem. Tá fazendo um barulhão. Se eu virar pra cá, eu acho que vai ser um barulho maior. Porque daí o microfone vai tá captando. Mas o legal do microfone é isso, gente. Eu consigo gravar as coisas aqui fora com o celular sem se preocupar com o vento. Agora, nesse exato momento que tá ventando, eu não tô preocupado. Porque o microfone tem um pelinho ali que protege do vento. Da hora, né? Doido. Agora vamos ao teste principal. Que é o teste da câmera mais rica do iPhone. Eu vou lá pro outro lado, porque esse lado aqui tá feio. Mas, ó, câmera aberta do iPhone. Top demais. Top de linha. Agora a câmera mais boa do iPhone. A minha maior dificuldade é essa. Porque vocês viram que deu uma fechada e eu tô um pouco mais perto da câmera? É por causa disso. Essa câmera aqui, ela deixa um pouco mais perto. E esse é o problema, gente. Pra gravar com ela, eu vou precisar de um tripé pra deixar ela mais longe. Porque o meu braço em si não alcança. Aí mais longe, eu fico mais longe ainda do microfone do iPhone. Com esse microfone aqui, fica um pouco melhor. Tá ligado? Sem contar também que agora eu tenho a telinha pra ver se tá cortando a minha cabeça. Então, ó, normalmente eu poderia gravar assim. Mas agora que eu tô com a telinha, eu consigo ver que tá cortando a minha cabeça e eu volto. Então a telinha é justamente pra isso, mano. O Apple Watch, ele simplesmente deu vida aqui pro bagulho. Virou um setupzão do câmera? Virou um setupzão. Mas agora tá profissional. Sacou? Tá profissional. Se você quiser gravar uma tag, você consegue. Consegue ver, velho. Porque o Apple Watch ali já tinha. Sacou? Muito louco. Muito louco. Gostei pra caramba desse negócio aqui. Obviamente eu ainda prefiro a câmera mais aberta pra gravar. Porque ela tem mais liberdade, ó. Eu tô muito fechado. Mas a qualidade aqui nessa câmera mais fechadinha, mano, é surreal. Eu vou tá contra o sol aqui agora. E tá de boa. Tá suave. Mas obviamente eu prefiro a câmera abertona. Porque ela dá mais liberdade, como eu falei pra vocês. Mas como agora eu tô com o microfone, eu meio que consigo. Só que tipo assim, eu não peguei a moral ainda do skate. Eu tenho um pouquinho de medo ainda. Mas eu tô bem mais confiante que da primeira vez que eu andei nesse treco aqui. É bem mais de boa. Com o celular normal, já ia ficar ruim gravar esse treco aqui, ó. Bem, bem ruim mesmo. Mas como tá aqui com o microfone, fica suave. Esse tipo de curva aqui já é um pouquinho complicado pra mim, molecada. Fazer. Eu tô de costa. Tô de costa pra curva. Não tem um jeito mais fácil, não? Estranho. O meu maior medo nessa parada de skate, assim, gente, é eu me machucar e ficar parado. Tipo, dias parado, sabe? De cama e tal. Eu, mano, me sinto mal porque eu tenho que trampar, eu tenho que fazer meus bagulhos. Eu não consigo. Pra vocês terem noção, eu queria fazer uma cirurgia, pá, na barba. Mas o cara falou, ah, tem que ficar de repouso, assim, por uns cinco dias. Eu já falei, ah, mano, não sei se eu quero, tá ligado? Não sei se eu quero. Mas tá de boa. O bom é que não passa carro. Vamos ver se eu consigo fazer a curvinha. Ó, a curvinha de costas é um problema pra mim. Eu acho que eu tinha que mudar o lado de eu andar com o skate. Vou andar ao contrário. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Deixa eu ver. Deixa eu mudar aqui. Vamos ver. Perdi um pouco de equilíbrio. Tava acostumado com o outro lado, mas, tipo, parece que isso daqui é melhor mesmo. Tô tendo que controlar agora com a perna esquerda e eu sou destro. Será que é hoje que o lixeiro coisa passa? Eu tô vendo aqui geral com caixinha. Nossa senhora, esse lado é ruim mesmo. Horrível. Eu tô achando que é hoje que o lixeiro passa, velho. Porque tá geral ali com coisa, com caixa pra fora. Olha lá, ó, as caixinhas pra fora. Esse daqui é o do lixeiro de reciclagem. É, hoje mesmo. Vou ter que colocar aqui. Bora lá. Outra coisa top desse setup é que eu posso colocar em pé. O iPhone não fica em pé, né? Agora fica em pé. Por causa desse setup aqui, ó. Feito. Tem mais um monte de caixa que eu tenho que levar pra lá. Caramba! Mas antes de levar, o ideal é dobrar tudo. Pra caber mais. Pra uma faca. A verdade é por educação também, né? O cara vai lá pegar um monte de coisa. A gente vai lá e facilita o trampo dele, né? Vamos dobrar tudo. Se o relógio parou de funcionar. Se tiver gravando errado, eu não sei. Ó, o relógio tá desligando, gente. Não adianta. Desliga do nada. Eu nunca sei quanto tá gravando. Desliga do nada. Tem que depois fazer uma configuração pra ele ligar. Estranho, né? Certinho, ó. Setupzão maneiro, gente. Agora tamo de volta aqui pro áudio do celular mesmo. Ok. Precisou encontrar agora minha pulseirinha. O único problema é esse, né? Você vê que perde um Apple Watch enquanto eu tô gravando. Ó, aqui. Trouxe todas as minhas pulseirinhas do Brasil. Eu gosto de trocar de vez em quando. Eu não gosto de causar nas mesmas. Aí eu trouxe todas. O que tem aqui dentro ainda? Uou. Carregador. Mais um coisinho pra celular. Caso queira usar tripé. E meu caderninho de anotações. Não é que da hora, ó. Pei. Zica. Perdi essa capinha tudo, gente. Mó triste. Minha capinha. Mó da hora. Ai, caramba. Deixa eu tentar mostrar. Aí, ó. Perdi tudo que não funciona no iPhone novo. Mó triste. Tem uma lente aqui escondida. Pronta pra ser usada. E essa é a câmera. De novo, né? Do iPhone 14. Com a toalhazinha aqui, pá. Até daqui a pouco eu vou tomar banho. Mano, tô com uma preguiça hoje, gente. Ai, mano. Uma preguiça. Não é porque eu acordaram, eu... Eu esqueci de ligar o modo noturno. E aí o celular tocou a noite. Aí eu falei, ah, que ódio. Eles me acordaram. Tipo assim, tem dias que eu acordo e consigo voltar dormir. Mas tem dias que não. Tem dias que não tem jeito. Tem dias que eu fico acordado. E esse foi o dia. Aí eu não fui pra academia ainda. Tô enrolando. O primeiro eu tô fazendo umas coisinha que tem que fazer aqui. Fico atrasado, sabe? Aí eu fico nessa aqui. Fico deitando. Vou, vou. Vou tomar banho. Acho que vou treinar. Preciso tomar banho pra, tipo, dar uma acordada pra depois treinar. Acho que é isso que eu vou fazer mesmo. Mas gostei da paradinha. Achei da hora mesmo. Sempre que for preciso, sempre que for necessário, eu vou usar. Porque vira e mexe eu tenho que trocar pra câmera. Grandona, igual eu fiz hoje. Porque a câmera grande tem tripé. Dá pra usar também na branquinha? Dá pra usar. Mas eu não consigo ver. Eu não consigo saber onde que eu tô gravando. E o iPhone dá pra ver onde que tá gravando. A câmera branquinha também não tem tela. Então, meio que dá nisso, né? Eu fico... Será que eu uso? Será que eu não uso? Nessas paradas, assim, sabe? Mas gostei. A câmera do iPhone novo tá me surpreendendo. Tô gostando de usar. Mas... Prefira ir na câmera branca, que é a mais top. Essa aqui eu uso pra quando tá precisando mesmo. Tipo, é extremo, sabe? Mas cumpre o propósito dela. Agora eu tô indo embora. O que vocês acharam da paradinha? Gostou? Nóis!